21 horas e 59 minutos, TV Filma tá de volta ao vivo pra todo o Brasil com a cantora internacional Rihanna. Ela monta, olha só que engraçado, em um cisne de biquíni rosa no meio da piscina. Imagina se ela chamou a atenção. Rihanna não é muito de publicar sua vida nas redes sociais, mas a cantora resolveu presentear os seus fãs com este pequeno vídeo no Snapchat, onde aparece... Usando um biquíni rosa, Rihanna se utiliza de uma boia em formato de cisne. Isso mesmo! O vídeo é bem curtinho, mas dá pra ver que bem no finalzinho, a cantora cai da boia. Se tem uma coisa que Rihanna sabe fazer muito bem, é causar. Mesmo que não seja de forma intencional. Essa semana, depois de passar mais de 14 horas fotografando para uma campanha, Rihanna deixou o local desse jeito. Usando um roupão preto, óculos escuros, meias e pantufas. Vale lembrar que Rihanna pode estar namorando o cantor Drake. De acordo com a revista People, os cantores do hit Work estariam saindo escondidos há dois meses.